Aí, aumenta o palidão aí Tá tocando o DJ Kizaki, porra Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao Baile do Elipa No baile do Elipa essa novinha tá safada No baile do Elipa essa novinha tá safada Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Atenção, você está em Heliópolis Bem-vindo ao Baile do Elipa No baile do Elipa essa novinha tá safada No baile do Elipa essa novinha tá safada Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Tomou o Red Boy e quer sentar na minha vara Legenda Adriana Zanotto